A tarifa de táxi em Porto Alegre vai custar mais caro a partir desta semana. O aumento reivindicado pelos taxistas não agrada a população que está insatisfeita com o serviço prestado. As tarifas de táxi vão aumentar 7,3%. O preço da bandeirada inicial passa de R$ 4,22 para R$ 4,52. O quilômetro rodado sobe de R$ 2,11 para R$ 2,26 na bandeira 1. Na 2, o preço aumenta a R$ 0,20 e chega a R$ 2,94. 7%? Absurdo. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa... o serviço não é bem... Aqui na rodoviária ainda quebra o galho, dias que não tem muito movimento, né? A reivindicação veio do sindicato dos taxistas no início do mês e foi aprovada pela Prefeitura de Porto Alegre. É, mas isso é anual, né? Esse 7, a senhora vê. O que que subiu 7% nesse período, né? Por aí afora, né? Porque tudo que a gente subiu, tudo muito mais, né? Eu acho que é justo, né? Só o próprio carro que subiu também, né? Os combustíveis, manutenção em geral, né? Já este outro taxista acha que o aumento deveria aguardar outras mudanças. Não adianta tu pegar agora, bota 7% de aumento. Toda vez, por menor que seja o aumento, pavora o passageiro. O passageiro some, tá? E aí depois tu vai ter que, logo em seguidinho, implanta o sistema de cartão de crédito. E aí tu tem que pôr um novo aumento em cima. Então, segura-se um pouquinho. Vamos decidir toda essa situação, cartão de crédito, tudo, pra se fazer um aumento real. O novo valor passa a valer na quarta-feira. Tchau, tchau.